Estamos aqui em Las Vegas, no Circo de Soleil, uma apresentação fantástica. Eu estava fazendo o tempo todo pedidos aos anciões de dias, aos serafins, às hósseis, às purificadoras, para emanar harmonia e purificações para os mundos, dias de planeta. Inclusive eu pedi para que fosse visto pelos anciões de dias através dos meus olhos. Aí de repente deu a intuição no meu coração para parar, ou seja, já pedi o espetáculo todo, quando atrás de mim estavam aquelas três senhoras ali. Aí mostrou os olhos dela com óculos, tipo um olho bem enfatizado, aquele óculos de garrafa, e ela filmando. Aí querendo dizer assim, já foi filmado, você conseguiu, através dos seus olhos, os anciões de dias vistos. E ela representando tipo um ser, foi a última, também interessante, estava atrás da gente, olha lá, pode filmar. Parece um ser mais assim, galaxial, né? E achei interessante, nós somos os últimos aqui, e elas também. E foi a última visão que eu tive, ela com o manto violento, o chapéu do amor rubi, e eu senti o raio rubi saindo do meu coração. Enquanto eu fazia esse pedido, né, pelo planeta Terra, de purificação, e que os anciões de dias vissem, de todo o super-universo, para emanar para cá autorizações de purificações mais intensas, planetárias. Acho interessante como que é a última pessoa. Vamos estar de 7 a 1, saindo de 4.